Tem bolo, sanduíche, férias... O que você está fazendo aí? Ah, pai, eu estou trabalhando, estou vendendo as coisas que eu cozinho. Quer um bolo? Eu já falei que eu não quero você vendendo essas porcarinhas aqui, ó. Meu Deus do céu, pai, olha o que você fez. Você estragou todas as minhas coisas, eu gastei um dinheiro nisso. Por que você fez isso? Eu falei pra você que se você aparecesse com essas ideias de vender comida na rua, eu ia jogar tudo fora. Meu Deus, pai, eu falei pra você que meu sonho é ter um restaurante, mas eu não tenho dinheiro pra isso, então eu vou começar vendendo na rua igual muita gente famosa hoje já fez. E restaurante o quê, Kathleen? Não vai inventar nada. Você tem que procurar um emprego de carteira assinada, em vez de ficar aí lá, sei lá, correndo atrás dos seus sonhos aí, sonho ridículo de abrir um restaurante. Mas, pai, isso aqui também é um trabalho, e olha, eu não preciso ficar de carteira assinada, eu posso fazer meu horário, fazer as coisas que eu gosto. Olha, eu não vou ficar a vida inteira igual você, trabalhando pros outros. Kathleen, vamos pra casa agora, tá? Eu não quero mais ver você aqui na rua. E outra, deixa essas porcaria aí, vai que alguém passa e leva. Vamos! Você vai ficar de castigo. Você sabe disso, né? Tuas coisas nada, vamos! Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui na venda da Kathleen? Eu vou ajudar ela a levantar isso aqui. Meu Deus do céu, moça, calma. Deixa que eu te ajudo, tá? Ai, moça, muito obrigada por me ajudar, tá? Tava tudo virado aqui, coitadinha. Ai, moça, pois é, mas às vezes as coisas caem mesmo. Pois olha, eu tô morrendo de fome. Diz aí que você tem alguma coisinha pra mim comer? Poxa, moça, olha, ainda sobrou alguma coisa assim, porque o resto caiu tudo no chão, né? Tem um pãozinho, um bolo, tem chá gelado. É tudo minha irmã que faz. Pode escolher e nem precisa pagar, tá? Fica por conta da casa mesmo. Ai, que bom, moça. Olha, eu tô morrendo de fome. Eu andei por aqui e não achei nada. Não tem nenhum estabelecimento que tenha coisas boas. E olha, esse aqui tá com uma cara muito boa. Eu vou querer um pãozinho, um pedacinho de bolo e um copinho de chá. Pode deixar, já vou preparar aqui, tá? Pode ficar à vontade, senta aí. Esse bolo tá maravilhoso. Nossa, acho que é o melhor bolo que eu comi na minha vida. Ai, que bom que você gostou. Eu fico feliz, tá? A minha irmã, ela faz tudo com muito carinho. Ela ama o que ela faz. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe? Na verdade, essa mesa aqui, ela não caiu. Foi o meu pai que chutou tudo aqui, porque ele não aceita de jeito nenhum que a gente seja empreendedora, queira ter o nosso próprio negócio. Ele quer mesmo que a gente trabalhe de CLT por aí. Mas eu acho que teu pai tá errado, sabia? Ele tá maravilhoso. Venderia em qualquer restaurante. Muito obrigado, tá, pelo carinho. Eu vou passar teu feedback pra ela. Tenho certeza que ela vai amar e isso vai motivar ela a continuar mais ainda fazendo o que ela gosta. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar um cartão meu, tá? E aí fala pra tua irmã me ligar, que eu quero muito falar com ela. Pai, não tô acreditando. Você é aquele empresário famoso, que todo mundo conhece, né? Porque você tem um shopping gigante. Meu Deus, minha irmã vai ficar muito feliz com isso. Pode deixar que eu vou dar pra ela esse cartão. Isso, isso, sou eu mesmo. Eu tô com um ponto no shopping que foi liberado há pouco tempo, sabe? E eu acho que vale a pena investir nela e abrir um restaurante pra ela trocar. Mas olha, fala pra ela ligar pra mim, tá? Ah, mas com certeza que eu vou falar pra ela. Na verdade, ela não vai nem acreditar quando eu contar isso. Mas faz o seguinte, leva mais um pouco pra viagem. Eu vou levar sim, é claro, tá? Maravilhoso esse bolo. Agora, se me der licença, tá? Eu preciso ir. Muito obrigado. Nossa, minha irmã não vai nem acreditar quando eu contar pra ela desse empresário. Ai, meu Deus do céu, vai dar tudo certo. Agora, você vai entrar pro teu quarto e vai ficar quieta, tá? Vai refletir em tudo que eu te falei. E amanhã, eu quero você pronta 8 horas da manhã que você tenha uma entrevista. Que tecnologia aí na empresa de um amigo meu aí? Olha, pai, eu não vou pra entrevista, tá? Eu já falei que eu não quero trabalhar de cartão assinada. Eu quero ter o meu próprio negócio. Eu não quero trabalhar em empresa. Não me responda. Meu Deus do céu, que raiva. Escuta aqui. Você vai conseguir esse emprego, tá? Você vai se esforçar nessa entrevista e vai conseguir esse trabalho. Agora, vai pro teu quarto. Ai, que raiva, pai. Você é inacreditável. Meu Deus do céu, eu não posso acreditar. Por que raios ele não acredita em mim? Onde já se viu ficar vendendo comida na rua? Dentre quando que isso daí é emprego? Katelyn, irmã, tenho uma notícia boa pra você. Amiga, me para aí. O que você tá fazendo com essas coisas aí? Isso daí é pra estar no lixo. Não, pai. Você não tem o direito de fazer isso, tá? Isso aqui é da minha irmã. É da barraquinha dela. Ela tá fazendo o que ela ama. Olha aqui, Gabi. Eu que mando nessa casa, tá? Porque eu que pago as contas. Se eu falei que tua irmã vai procurar emprego, ela vai procurar emprego. Por que ela não trabalha numa empresa igual você? Olha aí, você tá de carteira assinada já há mais de três anos, tem um ponto de benefício. Por que ela não pode fazer o mesmo? É, eu tô, né? De carteira assinada. Mas por que você me forçou a isso? Não porque eu gosto. E eu não tenho o dom dela também, porque se eu tivesse o dom de fazer essas coisas boas, eu estaria na rua também vendendo em barraquinha. E agora cadê minha irmã? Era pra ela estar aqui. Catelyn! Ela tá no quarto dela. De castigo, tá? Porque é o que ela merece. Deixa ela refletir lá o que ela tá fazendo. E eu já falei. Amanhã ela tem uma entrevista oito horas da manhã e eu mesmo vou levar ela. Olha, pai, eu vou te falar uma vez só, tá? Você não tem o direito de fazer o que você tá fazendo com ela. De trancar ela no quarto e obrigar ela a trabalhar numa empresa. E outra coisa, você não tem o direito de chutar a barraquinha dela na rua, tá? Ela luta tanto por aquilo, ela tá trabalhando honestamente. Escuta aqui, Gabi. Você quer falar alto comigo? Você vai falar lá na tua casa, tá? Porque você não mora mais aqui. Aqui é minha casa. E se ela quer morar aqui, são minhas regras. Ela vai obedecer. Olha, graças a Deus que eu não moro mais com você, tá? Se a nossa mãe estivesse aqui ainda, ia ser tudo diferente. Porque até você era diferente quando ela tava viva. E eu tenho certeza que ela ia apoiar a minha irmã em tudo que ela quer fazer. Você não fala dela, tá? Eu apoiei ela em tudo que ela queria fazer. Ela tinha o mesmo sonho que a Kathleen. Ela queria ser chefe de cozinha. Naquele dia que tudo aconteceu, depois disso eu não... Sabe, eu não quero que ninguém mais tenha seu próprio negócio. Ela não merecia morrer daquele jeito. Isso foi um acidente, ninguém tem culpa. Muito menos ela. Ela não sabia que o gás ia explodir daquele jeito. Olha, foi uma fatalidade. Isso não significa também que vai acontecer com a Kathleen a mesma coisa. Bom, se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas é melhor que ela não queira ser chefe de cozinha igual a mãe dela, tá? Agora, se me dá licença, pode ir embora, Katelyn. Meu Deus do céu, pai. Você não vai mudar nunca, tá? Você vai acabar ficando sozinho desse jeito. Eu espero que a Kathleen acorde, tá bom? E vê se prova alguma coisa aqui, ó, que ela fez. Não volta mais aqui. Boa, vai. Falei, ela não vai ser chefe de cozinha. Sabe, deixa eu ver também como que tá o moço aqui. Hum, claro que é bom, né? É, amor, o que será que eu faço? Ai, quer saber? Vou avisar a minha irmã. Oi, irmã, tudo bem? Eu passei na sua barraquinha lá, tá? Eu vi o que aconteceu e eu juntei tudo lá. Mas eu tenho uma coisa muito boa pra te contar. Sabe aquele empresário famoso lá, que tem o shopping? Então, ele passou na barraquinha, ele provou suas coisas, ele amou. E ele falou que ele tem um espaço lá, que talvez dê pra você montar alguma coisa, irmã. Ai, você vai gostar muito. Você vai ficar muito feliz com isso. Tenho certeza. Um abraço, tá? Meu Deus. Essa é a minha oportunidade de ouro. Meu pai que me desculpe, mas eu não vou obedecer ele dessa vez. Oi, pai. Eu preciso falar uma coisa muito séria pra você. Filha, na verdade eu quero falar com você. Senta aqui. Vamos conversar. Olha, tua irmã acabou de sair daqui, sabe? Eu tive meio que uma discussão com ela. Só que ela acabou me deixando esses potes de comida aqui, que era tua banquinha lá, né? E eu queria te falar que realmente você é igual a tua mãe, você leva jeito pra isso. Só que você sabe o que aconteceu com a tua mãe. Ela morreu dentro de uma cozinha, que era o que ela mais gostava de fazer. Por isso que eu não quero que você siga os mesmos caminhos, sabe? Só que também eu vou estar sendo injusto de querer te obrigar a trabalhar numa empresa. Então assim, a partir de hoje, se você quiser ter a tua banquinha, pode ter. Mas por favor, toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque sabe que eu sou meio traumatizado com isso tudo que aconteceu já. Eu não vou mais te incomodar, tá bom? Meu Deus, pai. Sério? E eu vim pronta aqui pra falar que eu vim embora aqui de casa. Ai, mas então. Sabe aquele empresário que tem aqui na cidade, que é super famoso, dono do shopping? Ele provou minha comida, a Gabi tava lá. Ele me contou meio por cima, mas eu preciso marcar uma reunião com ele. Eu acho que é alguma coisa boa. Olha, filha. Chances igual essa nunca aparecem uma vez na vida, tá? Se eu fosse você, eu ia atrás agora. Se arrumava, eu ia lá no shopping falar com ele. Você não pode perder essa. Meu Deus, pai, sério, olha, muito obrigada por me apoiar, tá? Eu vou trocar de roupa, porque, né, tem que estar bem desapresentável. E eu vou lá conversar com ele, tá? Tá bom, filha. Pessoal, sempre apoiem seus filhos, tá? Se você gostou dessa novelinha, comenta aí embaixo aí. Até a próxima.